Galera, Sonic Frontiers nem lançou e já teremos vários conteúdos exclusivos, que chegarão logo logo após o seu lançamento. E um deles é a DLC de expansão que chegará para o Sonic Frontiers, e que tá cheio de informações incríveis. E é claro, eu vou falar de outra notícia. Então bora lá para mais um Fast News! Fala aí galerinha! Beleza? Quem tá falando aqui é o Simon Games Ultra, e é o seguinte galera! A primeira notícia que eu vou estar comentando com vocês é sobre uma declaração do Tim Miler, que foi o produtor executivo dos dois primeiros filmes do Sonic. Onde ele acabou concebendo uma entrevista ao Screen Rant, onde ele desmente os boatos de que o design do Sonic Feio foram puro marketing. Veja o que ele disse, abre aspas. Não, mas em retrospectiva, Jeff e eu conversando sobre isso, sinto que foi a coisa mais sortuda que poderia ter acontecido. Porque sinto que os fãs apreciam o fato de que sua voz foi ouvida. E isso os fez sentir algum senso de propriedade no sucesso do filme, e eles devem sentir propriedade. Fecha aspas. Ou seja galera, o próprio Tim Miler desmascarou que é a teoria da conspiração, onde alegam que o design do Sonic Feio foi puro marketing da própria Paramount. Mas e aí galera? Vocês concordam com a declaração do Tim Miler? Ou acham que o Sonic Feio foi realmente um puro marketing? Então deixa sua opinião aí nos comentários, e bora para a segunda e última notícia, beleza? E a segunda e última notícia foi um anúncio de uma DLC para o Sonic Frontiers, que no caso é uma colaboração entre a série Sonic Frontiers e Monster Hunter. E nessa DLC tem o intuito de você receber equipamentos especiais chamado Hill Hells, que traz um conjunto de carnes grelhadas, e também teremos um minigame dentro dessa DLC. Que é um minigame chamado Nikoyaki, que é um minigame que serve para deixar o Sonic mais forte e mais rápido. Ou seja, o Sonic vai poder cozinhar uma carne grelhada. E a SEGA também postou renders oficiais do Sonic utilizando uma armadura em homenagem ao Monster Hunter. Que mano, eu adorei essa armadura velho. Pelo amor de Deus, a SEGA mandou muito bem nesse design. E além das renders, também foram lançadas artes conceituais do Sonic grelhando uma bela carninha de churrasco. E ele está juntamente com um coco que está com uma expressão de que quer saborear muito aquela carne. E essa DLC será gratuita e será lançada no dia 14 de novembro de 2022. Até o momento, o anúncio dessa DLC gerou críticas bastante positivas pela parte da comunidade. Mas eis uma questão, será que o Sonic está grelhando carne de animais? Está aí uma reflexão para você pensar durante o dia. É, parece que o Sonic descobriu que a vida não é só comer cachorro quente. Mas e aí galera, o que acharam do anúncio da DLC do Sonic Frontiers em colaboração a Monster Hunter? Então deixa sua opinião aí embaixo nos comentários e partiu debater, beleza? Mas é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado de mais um Fast News. Se vocês gostaram, não esquece de deixar aquele joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações dos vídeos quando eu mandar. E não esquece de seguir a página da Sonic Universe, que está no primeiro link da descrição. E é isso, então até mais, falou e fui! E é isso, então até mais, falou e foi!